Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui, meu lindo pé de jabuticaba, super carregado. Olha só, vou me aproximar aqui para mostrar para vocês como que está essa jabuticabeira aqui no meu quintal, gente. Olha só que coisa mais linda, que está super carregada. Olha que maravilha. E hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para a sua jabuticabeira ficar carregada como a minha, assim, o ano todo, cheio de jabuticaba. E eu vou mostrar para vocês o segredinho para a sua jabuticabeira produzir o ano todo. Vamos lá, então? Olha só, pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui um adubo 10-10-10, orgânico mineral. Esse adubo, ele é composto por torta de agudão, farinha de osso, esterco de galinha e minerais. E aí, vocês vão precisar usar 3 colherinhas desse adubo, tá? O medidor está aqui dentro, em 10 litros de água. Então, eu tenho aqui um balde com 10 litros de água. E eu vou fazer agora a mistura do adubo. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, gente. Aqui está o medidor. Ó, tem a parte menor e tem a parte maior aqui do medidor. Então, eu vou pegar 3, 3 medidas dessa parte maior. Vou misturar aqui na água. Ó, uma, duas. Três. Depois que eu misturei 3 medidas desse adubo aqui na água, lembrando que aqui tem 10 litros de água no balde. Nós vamos precisar de mexer bem essa água. Tá? Eu estou mexendo aqui com um pedaço de madeira. Incorporando bem o adubo na água. E vocês podem fazer essa adubação aqui, pessoal, a cada 3 meses. Para aplicar na sua jabuticabeira. Então, fazendo isso aqui, você não precisa fazer mais nada. A cada 3 meses você repete essa adubação. E sua jabuticabeira vai produzir o ano todo. Ó, feito isso. O adubo já incorporado aqui na água. Nós vamos fazer a rega da jabuticabeira. Então, eu vou pegar aqui a água, né? Com o adubo. E vou regar aqui ao redor da jabuticabeira. Olha só. Muito legal. Estou pegando aqui com a vasilha, porque o balde é pesado. Não dá para me pegar com a mão só. Então, eu estou fazendo aqui a adubação, gente. É só fazer isso aqui, ó. Diretamente no chão. Agora o balde ficou mais leve. E vou espejar lá. Olha aí, pessoal. Está feita aqui a adubação. É no pé de jabuticabeira. Então, isso aqui é uma demonstração que eu fiz para vocês. Tá bom? Como vocês podem adubar a sua jabuticabeira para produzir o ano todo. Essa adubação pode ser feita a cada três meses. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí para ajudar nosso canal. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.